Já se passou tudo Hoje eu estou em alta, mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura tu é que eras No meu mundo vimos uma vida destruída num segundo Mas já se passou tudo, já Já se passou tudo Mas hoje em dia já não passa nada Eu que era miúda Hoje vejo uma adulta como a minha família na estrada Hoje vejo o futuro um pouco mais segura E de cabeça bem levantada, sinto-me madura Passei de confusa em uma pessoa com metas marcadas E não se passa nada Já se passou tudo Não sentia nada, eu sentia tudo perdida Eu estava escuro passo a passo Passei até o rumo, bagaço já Nem bebo cinco da manhã, liga, já não entendo Sempre que da minha mente não entendo isto que não dá Mas lá volta sempre, passei tudo já Eu já senti tudo já, eu já senti tudo já Yeah, eu falo de amor Os cortes já não falam mais por mim Eu falo de dor Já andei de mãos dadas com o fim O que salva é o amor, o que salva é o amar Quem ama é a luz E os seres de luz não morrem No mundo de rancor, dívidas se consomem É foda, entendo eu, comprar e eu pagar Não se fazem mais mulheres E aqui vamos nós Formadas de som e luz Estudar e entender porque do mal do mundo nos seduz E aí é mais fácil ignorar o amor Assim não se torna rasteira Quantas vezes eu pus a mão no fogo Porque me jogaria na fogueira Se alguém pergunta por mim Diz que eu não estou E diz que eu fui por aí E discuto Falarem de mim Que me viram Com as caras desescaralhado E a cara E diz que tu disse Agora sou cantora Diz para escutar Deixa-me ir Menino, pensa bem Antes de agir Estava lá no baixo E eu reviro Olha só como eu estou Vivendo o sonho Tenho tudo Ganho tudo Venho aonde ser Resposta para que a mim Desacreditou Resposta que cala a faladora Por tudo na vida E trabalho e fé Mantivo em pé E fome no mundo E vi e posso Subestima sonhadora Passou tudo Hoje eu estou em alta Mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura Tu é que eras O meu mundo E temos uma vida Destruída Num segundo Mas já se passou tudo Já E hoje em dia Se esquecer mesmo Do que foi bom Ainda escolho As melhores frases Para partir Lembro do toque Se encosta Sempre vira um som Mas as pegadas Se apagaram Para tentar seduzir E hoje é o dia De se esquecer mesmo Do que foi bom E ainda escolho As melhores frases Para se partir Lembro do toque Que encosta Sempre que vira o som Mas as pegadas Se apagaram Para tentar seduzir O coração não bate E espanca Sigo cantando Quem canta Seus males Espanta Vida Vida batendo no peito Fazendo sujeito Virá prejudicado Projudicado A quem Acolhei-te a planta Hoje eu estou Na carta branca Hoje eu estou afim De um garoto Não é santo Hoje ninguém Espreita a branca Essa dor Que não passa A paixão Toda vez Que a noite cai E me pego Lembrando daqueles momentos Que não voltam mais Já se passou tudo Hoje eu estou em alta Mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura Tu é que eras O meu mundo Tínhamos uma vida Destruída no segundo Mas já se passou tudo Já Yeah Yeah